Here we are! Here we are! Here we are! Here we are! For the Lord! For the Lord! I will show you who I am! The Lord! 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 Apenas de lidar com mais de viver Se eu recortir, já me ensinou a viver A carne que eu venho a orar A glória não habita no meu coração Nem o povo vai fazer A aliança que eu venho com o Senhor Se você, minha identidade é Servo do Senhor Dentro da jornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou E é o adorador Ele é a morte e vai nos preparar Sem o povo não conheceu Ele é a morte e vai nos preparar 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 A morte e vai nos preparar Ele é a morte e vai nos preparar O rei reconheceu Ele é a morte e vai nos preparar Ele é a morte e vai nos preparar Sem o povo não conheceu Sem o povo não conheceu Ele é a morte e vai nos preparar Sem o povo não conheceu Ele é a morte e vai nos preparar E vai nos preparar Obrigado.